Seguindo, então. Na pior das hipóteses, o que você pode fazer nessa semana é estudos de revisão. Então, faça apenas estudos leves, eu falei pra você estudar um pouco menos, certo? Não falei pra você ficar sem estudar nada também. Mas faça apenas estudos de revisão, pra você usar força de recuperação e conseguir fixar um pouco mais aquilo que você já assimilou ao longo do tempo, ao longo da sua preparação. Visualize você aprovado. Então, tente imaginar você aprovado. Isso é algo muito bom. A sua aprovação, certamente, vai te trazer alegria. Um exercício muito bobinho que eu sempre faço é assim, ó. Imagine que você ganhou na Mega Sena sozinho. 60 milhões de reais. 70 milhões de reais. Você ganhou sozinho na Mega Sena. Sempre quando eu faço esse exercício mental de imaginação, num grupo grande, numa sala, às vezes até com uma ou duas pessoas, a pessoa já começa a sorrir. Então, só de imaginar que ela possa ter ganhado uma fortuna, a pessoa já começa a sorrir, já começa a se sentir bem. Percebe? Então, imaginar algo bom pra você te traz bons sentimentos. Da mesma forma que o contrário também acontece. Se você começar a imaginar algo ruim, você também já fica mais deprimido, fica mais pra baixo, mais assim, né? Mais burocochô. Então, visualize você aprovado. Na semana da prova, faça esse exercício de visualizar, de mentalizar você aprovado. Não tô aqui dizendo que o poder da mente, da mentalização vai aprovar você. Não, não é isso que eu tô falando, não. Tô falando apenas pra você se imaginar aprovado. Só isso. O que vai fazer você conquistar a sua aprovação é o seu estudo e o seu empenho. Não adianta ficar só mentalizando aqui, porque senão seria muito fácil ficar mentalizando. Mas eu estou dizendo pra você visualizar você aprovado, pra que você consiga ter sensações boas que virão, que possam vir da sua aprovação.